Eu tenho umas duas perguntas, uma primeira que eu vi uma coisa no seu Instagram, que achei muito interessante, talvez eu não usei o termo correto aqui, porque eu não lembro direito, mas tem um negócio de processo de açucarar... Adoçamento. Adoçamento, eu sabia que era ali nesse universo diabético. Você entra lá, que bom que você entra lá também. Claro, pô, sigo você, vejo lá sempre as coisas. Bem-vinda. Adoçamento. Eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi, mas posso estar totalmente errado. Gostaria que você me explicasse o que é o adoçamento e como se faz esse adoçamento, porque eu acho que muita gente pode se interessar. Sim, o adoçamento volta naquela virtude ali, naquele caso, da amarração. Eu não trabalho com amarração, mas eu trabalho na linha de preto velho com adoçamento. O adoçamento, ele tem a diferença da amarração. O adoçamento, você tá namorando com a Joana, mas a Joana, ela tá perturbada, ela tem dificuldade de se relacionar, começa bem, daqui a pouco briga, daqui a pouco o relacionamento começa de venta em popa, acorda de um jeito, tá do outro. Então, o adoçamento, ele serve pra quê? Pra sintonizar esses dois espíritos pelos quais já estão no mesmo caminho. Então, vocês estão andando ali no mesmo caminho, mas ao mesmo tempo se estranhando, se espinhando, né? Então, pra que isso não ocorra, na nossa Umbanda, a gente faz o adoçamento, né? É utilizado o adoçamento pra acalmar o caminho. Ele não muda muito do assentamento do anjo da guarda. Acalmar o anjo da guarda. Ai, vamos acender uma vela pra acalmar o anjo da guarda do João e da Maria, que eles estão brigando demais, o casamento deles tá desavenso, aquela coisa toda. O adoçamento, ele serve pra alinhar esses caminhos, porém, ele não é tão enraizado como a amarração. Então, ele é mais pra aqueles que já estão no caminho, ou quer trazer alguém que já tá no caminho, mas ele se perde. De repente, você tá no caminho da Joana, mas você se perde. Toda hora que vem pra casa da Joana, você se perde. Então, o adoçamento, ele te ajuda a te centralizar e a te enraizar pra que tudo comece a fluir naturalmente. Então, como se fosse uma terapia de casal, é do espírito. Isso. É isso? Exato. E ela, só pra... É, só ligeiro. Então, só pra deixar claro, porque eu acho que aquela explicação que você deu, que inclusive é muito boa, excelente, outros grandes hits da Vandir, é a amarração, que tem um corte seu falando sobre amarração no canal, que foi muito bem também. Eu preciso assistir, eu vou parar um dia pra assistir. Mas pra quê? Você tava lá, menina? Eu vou parar. Você que viu, você tava lá no outro dia. Eu quero assistir. É, amarração tem uma parada que, se eu entendi bem, ela mexe um pouco com o livre-arbítrio. Sim, e muito. E isso pode acabar aí mexendo em coisas que não deveria, né? Imagina, você vai desequilibrar toda uma estrutura. Você vai desmontar toda uma casa pra um capricho. Certo. Então, é muita mexida, né? Mexe demais. E o adoçamento, então, é pra já casais formados. Sim. Mas, por exemplo, pode ser que o destino é quem é que tá, né? Eu acho que, posso estar errado, mas essa parte amorosa, o livre-arbítrio é muito imperante, mais do que outras coisas, né? Sim. É fundamental. Livre-arbítrio é tudo, tudo, tudo. Tudo. Mas o adoçamento, ele ajuda muito. Muito a acalmar, a trazer, de repente, a pessoa que é você. Tem aquele caso, nossa, eu te amo, eu quero ficar com você, mas eu não sei o que acontece. É uma perturbação. Então, a pessoa tá de um jeito, daqui a pouco tá do outro. Imagina um relacionamento desse, é muito desgastante. Aí, quando você abre a evidência, ou até mesmo a audição, mostra, ó, tá no teu caminho, mas é uma pessoa que tá literalmente muito perturbada, cheia de confusão. Então, o adoçamento, ele serve pra isso. Porém, o adoçamento, nesse caso, não desmonta a casa de ninguém. Certo. Trabalha com as ferramentas que já estão. E o adoçamento não pode, por exemplo, aparece uma pessoa solteira, ela fala, Vandinha, preciso achar o amor da minha vida, meu. Me adoça aí, que eu quero tá doce que nem mel. Também tem isso, lógico. Pô, antes da balada, o cara vai lá, porra. Você quer antes da balada? Antes da balada? Não é seu caso, que você já tá cansado. Não, eu já, esse já tô um soldado aposentado. Só falta aliança, olha, esposa do bebê, cobra aliança dele. Porque ele é perigoso. Cobra o casamento dele. Ele tem que colocar uma aliança aqui no pescoço e tudo mais, viu? Falei falando. Tem que ser que nem um silo, né, pra pessoa já ficar... É, abre o olho, é qual o nome da sua namorada? É, Luísa. Luísa, Lulú, Lulú, viu? Preciso te conhecer. Então, nesse caso, fugiu, o que que era mesmo? É, se o solteirão pode ir lá adoçar. Então, o que que acontece? O adoçar um bom banho de mel numa quinta-feira, toma o seu banho de higiene primeiro. Claro. Depois, claro, porque tem muita gente que não toma. Toma direto de erva. Então, toma primeiro o banho de higiene. Por quê? O banho de higiene, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar todo o resíduo de rua. Vai te limpar de toda a correria que você fez do dia a dia. Aí, depois, você vai e toma o banho de mel. Passa mel no corpo inteiro, né? Mel é orgânico, né? Orgânico, mel. Passa no corpo inteiro. Ao passar, você vai dizendo, assim como esse mel é doce, eu adoço a minha vida, pra que eu seja vista no amor, no dinheiro e na sociedade. Toda quinta-feira. Na nossa religião, quem é filho de Oxócio não é bom mel. Eu tanto que é que eu tomo banho de açúcar. Toda quinta-feira eu tomo banho de açúcar. Então, você pode tomar o banho de açúcar, pra não dar quesila com orixá. Isso pra quem é da religião. Então, o banho de açúcar é a mesma coisa? É a mesma coisa. É doce. Então, o banho de açúcar vai ajudar a atrair dinheiro, vai ajudar a atrair bons fluidos, bons amigos. De repente, antes de vir pra cá, você toma um banho de açúcar pra tudo dar certo. Então, isso ajuda muito. Então, você na espiritualidade, você vai se adoçar pra atrair coisas boas e positivas. Maravilha. Isso você pode fazer em casa. Boa. Não precisa nem de um médium. Não, muitas coisas não precisa do guru, do pai de santo pra fazer. Certo. Você fazendo com fé, diga de passagem, que é até melhor do que feita por um pai de santo. Porque, veja bem, o pai de santo, ele vai fazer, né? Vai emanar todo o amor ali. Mas, imaginou você fazendo pra si próprio? Você vai querer o melhor pra sua vida. Então, nesse banho de açúcar ou de mel, você mesmo sabe o que você quer. Então, você vai pedir com força. Isso, a fé multiplica. Então, Eu vou pedir com força.